Bom dia, Francisco. Bom dia, Té. Tudo bom? Bom. Vamos aprender agora, né? Aprender o que eu quero. Vai escrever o A? Bora. Você sabe escrever seu nome já? Sei não, Té. Só tá. Nada, nada, tudo. Abre a mão assim. Aí você pega no lápis, assim. Não precisa fazer nada. Faça aí do jeito que você quiser. Um desenho, alguma coisa, assim. Do jeito que você achar, tá certo, viu? Travou, né? Deixa eu ver. Isso é o quê? Um O, é? É o O. É? Olha, isso não. Fazer alguma coisa, né? Sim. Eu não faço de mal. Vai não? Eu vou escrever aqui as duas duas. Vai, hein? Que é, travou, né? Pronto. Olha, olha. Olha, presta atenção aqui. A, E, E, I, O, U. Então, que pertença, Francisco? Um A, né? Ah, olha, tá vendo que ele conhece, gente? É o A, né? É, A. E esse? Um A, né? Essa aqui é um A e esse? É o A, né? Um E. Um E. A, E, I, I, O, U. U, né? U, U é o último. É U, né? É. Aqui são as vogais. Vogais, né? As vogais. A, E, I, 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 O, U. Acertei. Vou escrever seu nome aqui para vocês ver e aprender. Um F, Fran. Não é F, Fran, né? Francisco. 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 É assim que você quer me pegar aqui na caneta? Não, não. Não tem. Não. Não, não. Vamos tentar. Não quero por nós. Ah, meu Deus. Não tem mais café? Não. O professor só quer saber do café, Francisco. Por quê? Porque eu não quero. Entendi, gente. Francisco só quer saber do que não é café. Ele não quer saber de aprender, não. Ele já conhece a letra A. Essa aqui. É. Essa aqui é o A. O E. O I. O O. E o U. A, E, I, I, O, U. U, U. U, 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 U. Então. Né? É. E também já escreve algumas... É, para o Almoço aqui. Vou sim, vou fazer um Almoço, não é bom? Eu vou com a Marte dela, né? Não. O que ela tem? Quantos anos? Eu tenho 50, a Francisco. E é que tem? É, eu tenho algum. Eu vou ao Francisco. É, cá vem. O Cacá mandou uma... Francisco. Olha, deixa eu ensinar outra coisa aqui. A Igreja se... Olha, tem... Aqui tem um... Até tem riso, entendi. Sim, sim, sim. Tem? Tem minha ouro. Olha, a Igreja se fecha. O Noivo pega na mão da Lua. O Distinho bota o chatão na cabeça. E o Pagão levanta a mão. É. E o Lua fica? Fica. Amor. Amor. Amor ao próximo. Muito próximo, né? Temos que terem amor ao próximo, né? Se não terem amor ao próximo, não tem ninguém. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então, é amar ao irmão como a gente vê. É, mesmo. É. E aí, quer aprender mais? Quer fazer a música. É, só quer saber de almoçar. É. Até dentro, tá lá. Como é a história aí, Francisco? Ela mora em Garinhundi. Você quer saber de... Da minha mãe em Garinhundi. Sim. E... Queria encontrar ela, era? É, encontrar ela. Sim. Na rua de Garinhundi. Na rua de Garinhundi. Na rua de Garinhundi. Você não sabe o endereço, não, né? É o endereço dela. Eu não sei o endereço dela. Na rua de Garinhundi. Eu moro na rua de Garinhundi. Na rua do cemitério. E ela dá o endereço. O carro dá o endereço dela, será aí, irmão? Sim. O carro desse endereço, né? É tão perto daqui de Garinhundi. Será que ela tá lá ainda? Tá, que quer dizer? Ela tá lá morando. Como é o nome dela? Maria Pereira de Melo. Maria Pereira de Melo. Ela tá lá morando. Então, minha gente, quem conhecer Maria Pereira de Melo, que mora aí em Garinhundi, na rua do cemitério... É Maria Pereira de Melo lá. Então, fale pra ela que Francisco, que é o filho dela... Quer ver ela. Quer ver ela. Ele foi criado por José Honório, aqui em Serrinha da Prata, e Dona Lucinda. Não é, Francisco? É, pois tem um daí, olha a prato, né? Então, ele tem muita vontade de ver a mãe, de rever a mãe dele, e queria muito encontrá-la, né? Encontrá-la, né? Então, senhora, quem vê esse vídeo aí... O que quer, né? Que quer, né? Tive ao paradeiro de Maria... Ela mora em Garinhundi, na rua do cemitério. Como é o nome dela, Maria? Maria Pereira de Melo. Pereira de Melo. Ela mora em Garinhundi, Citerão. É. Se ela fosse embora de lá, que ninguém soube notícia, né? Sim. Porque a rua é grande, né? É grande, sim. A rua é grande, né? É verdade. Então, sabe que ela aparece? Sabe que ela aparece, hein? Sim. Será que ela aparece esse, Citerão? É. Quem sabe, né? Pera. Pô, lá tá com rosto. Pô, lá em casa. Tá com rosto.